Olha, a gente tá com o Xander e Flavinho, tamo daqui a pouco, vamos curtir você, aguenta aí, tá, Fih? Ó, vamos cantar mais uma com o Xander e Flavinho! Bora! Vamos lá! Ó, ó! Me lembra aquele dia quando a gente se casou Diante do altar você fez juras de amor Cumpri a minha parte com você, eu fui fiel Você fez ao contrário e não cumpri o seu papel Por quê? Você agiu assim Se jurou na minha cara nunca me abandonar Por quê? Você agiu assim Mas confesso te perdoo se quiser voltar pra mim Meu amor Volta, me ama Aqui em nossa cama está vazio o seu lugar Volta, me ama Porque o que eu mais quero nessa vida é te amar Volta, me ama Aqui em nossa cama está vazio o seu lugar Volta, me ama Que se dane o mundo, deixa o povo falar Me lembra aquele dia quando a gente se casou Diante do altar você fez juras de amor Cumpri a minha parte com você, eu fui fiel Você fez ao contrário e não cumpri o seu papel Por quê? Você agiu assim Se jurou na minha cara nunca me abandonar Por quê? Você agiu assim Mas confesso te perdoo se quiser voltar pra mim Meu amor Volta, me ama Aqui em nossa cama está vazio o seu lugar Volta, me ama Porque o que eu mais quero nessa vida é te amar Volta, me ama Aqui em nossa cama está vazio o seu lugar Volta, me ama E que se dane o mundo, deixa o povo falar E que se dane o mundo, deixa o povo falar E que se dane o mundo, deixa o povo falar Xander e Flavinho